O vídeo de hoje é um desafio de jogar CSGO com a pior CFG da história do jogo E quando eu digo que é a pior CFG, cara, eu não estou exagerando É uma CFG muito complicada, realmente atrapalha muito Porém, tem um lado bom Durante toda a partida, um barbudo fungando no seu ouvido, cara, não tô mentindo Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o KDROP O site de abertura de caixas mais utilizado no mundo O KDROP tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar Incluindo caixas baratas que podem te dar facas E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG Você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente E nos próximos dias que utilizar o cupom DOG no KDROP E preencher o formulário que tá na descrição Concorre a nada mais, nada menos que uma AWP Medusa com adesivo dourado do Fallen Simplesmente uma das AWPs mais caras do CSGO KDROP.com Segue a caldo cachorro Se você não está contente com as skins do seu inventário Saiba que você pode trocá-las agora E uma outra muito melhor Skin Smoking.com é o melhor e mais confiado site para trocar skins de CSGO do mundo Acessando agora pelo link da descrição Você pode ganhar até 5 dólares de graça Basta clicar na foto de perfil Ir em Remedicar Bônus E aplicar o cupom DOG E pronto Agora seja feliz com a sua nova skin Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 337 Galera, seguinte O link dessa CFG vai estar na descrição E eu proponho um desafio Baixem a CFG Executem no CS Jogue um comp Voltem nesse vídeo E comentem qual foi seu primeiro frag Jogando com essa CFG Que é bizonha E eu já adianto Que é muito desconfortável Ou seja Se você tem alguma doença Como epilepsia, por exemplo Não jogue com a CFG Porque incomoda, cara Incomoda Não é legal Eu que não tenho nada Eu não incomodei Então você que tem alguma coisa Melhor deixar quieto Mas assista o vídeo Porque é muito engraçado, juro É inexplicável Não sei nem como alguém conseguiu criar isso no CS Ó O pessoal falou pra eu colocar essa CFG aqui Rapaziada Não sei o que tá acontecendo aqui não, mano Tá maluco Se os caras perderem pra mim com essa CFG aqui Tem um cara respirando no meu ouvido, mano Tem um cara respirando no meu ouvido, mano Atrás do bombe Mano, perdem o round ainda Rapaziada aqui Que CFG é essa, velho? Gente do céu Deixa eu comprar uma... Eu não vou comprar na real Acho que eu vou fazer um like, mano Deixar dois Se bem que eu comprei um colete Eu vou comprar uma 5-7 também Mas olha, muda tudo Tipo, eu aperto W Cara, até quando eu atiro o bagulho Muda tudo E essa respiração, cara Eu não sei o que que é isso Eu nunca vi isso no CS Eu tô entendendo nada, mano Vamos dar esse retakezão aí Se der, né Dá pra ganhar, dá pra ganhar Se eu... Nossa senhora Ainda peguei a killzinho aqui Ai... É definitivamente impossível jogar CS com a CFG, mano Além de impossível assustador Você fica escutando uma respiração Um barulho de... Vamo lá Vamo lá Vamo comprar aqui Agora a gente tem grana Esse barulho não é de edição, guys Não é de edição Entrou um nip Tomei Alguém faz um drop aí, por favor Mano, muda até o brilho, ó Agora ela tá escura Clara Escura Gente do céu Isso é muito feio Vou fazer um avanço Um avanço tapete Que efeito sonoro é esse, cara? Morto, morto Mais 99 aí Mais 99 aí Mais 99 aí Mais 99 Não sei onde, cara Gente, eu quero pegar a HE Cadê a HE? Meu Deus, mano E eu tinha matado um, eu acho Eu que não vi Eu tinha, ó Eu tinha matado o Vitor Eu não consegui identificar que eu matei o cara Olha o estalto lá cara agora, gente Não dá, mano Maravilha Que respiração é essa, cara? Porque, tipo É uma CFG Eu nunca vi essa parada no CSGO Como que os caras conseguem colocar isso numa CFG no corpo pra ficar no meu ouvido, mano? Sem calor, mano Eu pego Olha isso Eu vou deixar essa CFG na descrição Eu quero ver quem vai conseguir jogar na própria patente Não vai jogar no Smurf E matar mais de 30 com essa CFG Não dá Não dá É definitivamente impossível Eu vou passar Oh, drop uma OP ai Cara, eu to me escutando Isso tá me deixando louco Vamos jogar de AWP Que porra é essa, mano? Que que é isso, cara? Mano, não dá pra jogar de AWP nessa CFG, não. Que isso? O bagulho fica escuro. Oh! Meu Deus do céu. Vou ajudar você, não, cara. Não tem muito o que fazer, não. Te beitei. Passou! Passou! E o cara não me avisa. Nossa! Miado, hein? Miado. Pode ir. Cara, eu odeio me escutar, mano. Boa. Olha a minha mão, mano. Que que é isso, cara? Nossa. O cara comeu meio smoke, não entendi. Pô, eu dei a volta aqui pra nada? Unipe aí, álbum. Ai, ó. Vai, mano. Mano, agora já era. Agora... Foda-se, filha da... Vou seguir a cara dos caras, mano. Não tem muito o que fazer, não. Já nem padei minha cara antes de direito. Nipe, 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 nipe. Boa. É, xuxa. Não dá pra mirar na cabeça de ninguém, velho. Ainda bem que time plantou, eles vão ganhar esse round. Ainda bem que time plantou, eles vão ganhar esse round. Por ser uma que é outra. Se eu der uma que é outra esse round, vocês me devem um like e uma inscrição. Não dá pra mirar na cabeça de ninguém, velho, 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 velho. Eu tô brabo. Caralho, eu tô com uma raiva, bicho. Tô com uma... Pô, o meu time vai ter que me perdoar, cara. Se alguém me conheceu, eu espero que eles assistam esse vídeo. Se não, eles vão pensar que eu sou horrível. Não que eu seja bom, né? Mas... Matei, nossa. Eu matei nem vi. Ah, papai, confia. O pai tá acordado. O pai tá um. Linda. Nem sei se eu que matei. Tem um bíblia. Tem um bíblia. Tô até fechadinho no bão, velho. Tem um bíblia aqui. Ai. Ah, o cara... Cadê a vida do nosso time? Ah, não. Que entregada, mano. Isso foi uma entregada feia. Pode perder a partida já. Que que é isso? Ah, valeu, né, galera? Tipo assim, entrei pra ganhar, né? Valeu. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Parece literalmente que tem um cara aqui, ó. Atrás de mim. Isso não é ideia, não. Isso não é bagulho que o cara faça, não, irmão. Ó, o time vai ganhar round ainda. Meu Deus do céu. Eita. Vamos pro empate, rapaziada. Eu quero empatar, não vou perder, não. Ô, vamos fazer um rush B com o Fibon na frente aqui, ó. Sem parar por nada. Tô cego. Os olhos. Boquei o CT aí. Costa, costa, Jaco. Ah, marotou nóis. Marotou nóis, marotou nóis. Marotou nóis. A gente foi um... Pegou, pegou, pegou. 2x1. 2x1, 2x1. A gente foi imaturo. Inexperiente. Novato. Não tô olhado ali o cara marotadinho, mas tudo bem. Tá suave? Dá pra ganhar esse round ainda, ó. Se bem que os dois tão miados. Só se fechar, galera. Ah, não. Se perder assim, eu... Atira, atira! Achou aí, achou. Isso é inacreditável. Uma coisa é perder a partida. Outra coisa é perder a partida sim, mano. A CFG vai estar na descrição. Eu quero ver todos vocês baixando, executando a sua CFG e jogando. Gravem a primeira partida. Se ficou 1 barra 30, não tem problema. Mas eu quero ver quem vai ficar 30 barra 20. Difícil. Bem difícil. Valeu, galera. Até muito. Valeu. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Pachou um 37. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho